Fala galera, aqui é o Abutino e hoje estou trazendo novamente para o canal esse jogo que vocês gostaram demais, chamado Little Big Snake. Continuando aqui, a saga com as nossas minhocas legendárias, olha que legal, essas minhocas legendárias, essas minhocas são as minhocas mais massas que eu já vi. Eu escolhi essa daqui para jogar essa partida com vocês e agora eu vou escolher uma bandeira para ela, vamos colocar a bandeira do Brasil para falar que eu sou do Brasil, no Brasil, maneirão, selecionei, galera não se esquece que o link do jogo está na descrição, littlebigsnake.com Esse jogo é muito maneirão, bora dar um play e bora jogar, bora lá, vamos ficar gigantesco velho, calma aí, vamos tentar eliminar uma gigantesca. Calma aí, morreu aqui uma gigantona e vamos pegar a massinha dela, aqui, eliminei, cara, quando você é pequeno é muito fácil eliminar gigantescas, depois fica difícil, mas no começo é fácil, olha lá, morreu besta, morreu bestona e vamos pegar toda a massa dela. Caraca velho, que skin massa, que skin massa, galera, se você quer participar do clã AB, sai daqui, mioquinha. Se você quer fazer parte do clã AB, coloca antes o teu nome no jogo, AB e depois o teu nome. Coloca AB João, AB Abut, AB Pedro, AB e depois o teu nick no jogo, beleza? Nossa, passei, mano. Caraca velho, vamos lá com a nossa minhoca malucona, olha isso, cara, que minhoca diferenciada. Mano, cadê essa irmã dona pra gente eliminar? Ó, dou em décimo terceiro lugar com 17 mil pontos. E se eu dar uma circulada nessa amiguinha dessa aqui? Ainda vou enganar ela aqui ainda, velho. Ainda vou enganar ela aqui nesse túnel. Caraca, olha que legal, tem um monte de mosquinha em volta de mim, cara. Que skin massa, velho. Não vou usar esse meu túnel não, cara, só vou vir aqui eliminar ela. Não vale muito a pena circular as minhocas nesse jogo, velho. Caraca, eu preciso comer. Senão eu vou morrer, não sei se morre, não sei o que acontece. Olha lá, matei e vou comer toda a massa dela, velho. Que joguinho maneirão, 21 mil pontos. No último vídeo de Lerobin Snake eu cheguei a 50 mil pontos. Então vou tentar chegar a mais de 50 mil pontos nesse joguinho. Acho que eu cheguei em quinto lugar. Não lembro que lugar que eu cheguei. Pô, louco, cara. Como que ela tá mais rápida? Nossa, ela tá rápida. Vou vazar aqui, você é louco, cara. Minhoca rápida. Ela tá muito rápida, velho. Olha isso. Nossa, velho. O que que ela tá fazendo? Mano, que minhoca rápida. Eu não sei o que ela tá fazendo, não. Eu vou fugir dela. Sai daqui, velho. Morreu. Mano, eu não sei como que ela tava tão rápida. Só sei que ela morreu e se lascou, velho. Ah, aqui na água corre mais rápido ainda. Agora eu lembrei disso. Ó, saindo da água. E na água, na água. A gente anda muito rápido na água. A gente anda mais rápido na água, velho. Que legal essa ideia desse joguinho. Mas, Abut, você tem que matar mais as gigantonas. Tô tentando, galera. Não tá aparecendo. Enquanto isso, eu já tô com 30 mil pontos. Cara, que skin legendária maneiraça, velho. Muito legal mesmo. Eu quero agradecer aí aos desenvolvedores do jogo que me deram essa skin. Peguei uma borboletinha. Então agora eu ganho mais pontos comendo os insetos. Eliminei a bestona que estava dormindo aí e não viu o Abut chegando. Não se esqueça que o link pra você jogar. Esse joguinho tá na descrição, beleza? Chama Little Big Snake. Caraca, velho. Esse jogo tem controle automático. Se você quer ir no banheiro rapidinho, tem controle automático nesse jogo. O robozinho fica jogando pra você um pouquinho. Que legal, velho. Sabia disso, não. Vou pegar o imã. Faz a curva. Olha lá. Ativei controle automático. Olha lá. Tá jogando pra mim. Mano, que ideia massa. Olha. Mas eu acho que é mais fácil você morrer desse jeito, né? Desativei. Vamos continuar aqui nossa gameplay. Faz... Ah, não. Quase que eu morri. Nossa, quanto que... Nossa, quase vacilei. Quarenta e dois mil pontos. Não vacila, But. O que é isso? Não vacila, cara. Você tem uma skin legendária, maneirona. Você não pode vacilar. Pegar a borboleta. Segredo pra você ficar gigantão nesse jogo. É você ir pegando os itens do chão. Que dropam desses amiguinhos cabeçudos verdes. Correu gigantona. E vamos pegar toda a massa delas. Pra gente chegar a 50 mil pontos. Velho, 52 mil pontos. Passando aí o meu recorde nesse jogo. Vamos tentar 100 mil pontos. Porque ficar em primeiro lugar realmente nesse joguinho aqui não é fácil. Vou tentar eliminar essa amiguinha aqui. Deixa eu pegar essa bolota primeiro. Aí, esse item é bom demais, velho. Melhor item do jogo. Vou até soltar aqui uma caveirinha. Sabe o que eu vou fazer? Vou lá no meio. Porque ficar aqui não tá dando certo não. Eu tô em 3º lugar e tenho que achar as minhocas gigantonas. Senão, eu não vou ganhar esse jogo. Eu não vou chegar em 1º lugar nunca. Matei. Eliminei. Oh, meu amiguinho. Vai morrer aí, hein. Ah, morreu. Eliminei. Caraca, você tem que ser muito ligeiro nesse joguinho. Você tem que ter um reflexo muito bom. Morri, 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 morri. 64 mil pontos em 2º lugar, mas eu vou usar minha vida extra pra voltar com 64 mil pontos e em 2º lugar. Mano, cheguei em 2º lugar e nem vi. O que é isso? Que bom que eu sou VIP do jogo e consigo jogar duas vezes seguidas sem perder a minha massa. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero lançar a palavra secreta pra vocês. Porque, mano, cheguei em 2º lugar e não sei se eu consegui chegar em 1º lugar. Então, comente aí embaixo nos comentários. Olha, essa bolinha aqui, mas a verde. Essa daqui, ó. Comente aí embaixo nos comentários. Bolota Verde. Bolota Verde. Por que, mano? Essa Bolota Verde é muito maneirona e ela dá itens muito bons. Então, comente aí embaixo nos comentários. Bolota Verde. Faça uma pergunta que eu respondo vocês. E o segredo é você ir pegando elas. Bate, miguinho. Bate, bate, bate. Para ir conseguindo massa mais fácil. 70. Quase 70 mil pontos. Vou chegar a 70 mil pontos. 70 mil pontos. Terceiro lugar. Cara, essa é a minha chance de conseguir ficar em 1º lugar nesse jogo. Eu vou ficar em 1º lugar. Se eu chegar em 1º lugar nesse jogo, eu estou satisfeito, cara. Já estou satisfeito que eu passei meu recorde. Mas chegar em 1º lugar, velho. Eu vou ficar feliz demais, velho. Olha lá, minha carinha comendo. Eu felizinho. Ah! Valeu, miguinho. E matou o gigantesco. E morreu também. Deixa eu pegar toda essa massa. Depois eu vou voltar. Será que eu vou jogar 100 mil pontos? Sai daqui, cara. Nossa, não dá. Eu ia arriscar muito se eu tentasse matar ele. Será que se eu voltar ali, vai ter massa dele, cara? Porque ele era muito gigantesco. Tem massa dele. Não sei se é dele, mas tem muita massa aqui. E eu estou quase com 80 mil pontos, velho. Quase com 80 mil pontos. Terceiro lugar. Nossa, mas o 1º lugar está com 179 mil pontos. Esquece, velho. É difícil demais. Vamos circular esse amiguinho besta aqui. Morreu. Mas nem precisei fazer minha... A minha... Minha trap aqui, velho. 80... Nossa, eu vou para o 2º lugar de novo. Vou para o 2º lugar. Quase 2º. Oh, louco. Mas parece que eu perdi ponto. Eu estava indo para 90. Não entendi. Beleza. Ó, liberei bastante chave. Não está aparecendo que está na frente da minha facecam. Mas a chave... Tem um monte de chavezinha aqui embaixo da minha webcam. Que está aqui. E ela vai desbloqueando aí o... A história do jogo. Vai desbloqueando cartas. Desbloqueando diamantes. Galera, vamos fazer o seguinte, ó. Cheguei em 2º lugar. Agora estou em 3º. 55 mil pontos. Mas eu vou continuar esse vídeo. No próximo... Eu vou continuar essa gameplay no próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. E vai ter a 2ª parte desse vídeo. Eu vou tentar chegar em 1º lugar. Beleza? Então, galera. Muito obrigado por assistir. E muito obrigado mesmo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me siga no Instagram. Valeu. Tchau! Tchau!